Bom dia galera, bora pra mais uma pescaria, acertar as manolitas ali pra nós tentar pegar umas piaba pra bater artificial e depois nós tentar pegar com uma piaba aqui e olha o gado como está aí, não sei o que o gado vem comer, está aqui dentro do rio ela já come e aproveita e já bebe água, que zeta ali mano, vai lá irmão Olito, curte, comenta, se inscreve aí, vambora vou botar pra crescer aí, chama que nós vamos mostrar o que é que vai sair hoje, vambora vambora pegando as piaba pegando, arrumando o lido para pegar piaba já tem um aqui um aqui outro aqui tem um para ali e outro para ali aí enquanto fica aí vai bater isso aqui pelo meio ó, artificial ó galera, já pegou as piaba tudo aqui dentro daqui a pouco nós tentar pegar o chitocuna com as piaba arrumando mais um litro as piaba está difícil de pegar nem mais correu daqui não quer vir mais é galera aqui é a ilha que nós nem conseguia descer antes olha como está aí tem um cara que fez até roça aqui tem feijão e milho plantado ali aqui em cima feijão e milho plantou aí aproveitar aí a ilha que está molhada plantou feijão e milho ó 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 E ele está correndo, viu? O amarelo, mano, só pode dizer, eu já vou lá na mocha para chamar, olha, está no passaguá, olha o bitelão aí, olha o amarelo, primeira do dia, galera, primeiro aí, o Zé arrancou aí, na piabinha viva, viu? Só não foi fazer zoada na água ali, o segredo é fazer barulho. Aí, olha, aqui está no tempo da seca, eu vou pegar a capinha onde tem, olha, vou pegar lá na ilha, encher a canoinha de capinha, vou botar lá na carroça, lá onde está o aqui, olha, aqui está no meu lugar, olha, aqui está no meu lugar, olha, aqui está Uma cana cheia de capim E é corajoso pra dar um vídeo Vem da Índia Olha aí Cortou a capim Olha aí Já está saindo lá Olha aí Mais um no bambuzão Tem que ir cozando e deixar ele Levar um pouco Viu o que é Oxi, é amarela Oxi, é bom demais Passar a guataia Tem que deixar o bicho cansar Se não Oxi, o bicho é forte É grande Oxi Já está amarela Está no saco Olha o tamanho do amarela Olha Galera Nós Chegou aqui mais um fim de pescaria Nós não E por enquanto eu né Só está querendo se pôr Mas os parceiros ainda Ficou aí pescando Dá para ver lá na frente Aqui Aqui é bem aqui Colega Zé ainda ficou aí Bel subiu para cá também Mais um colega dele É porque meu destino está longe ainda Minha galera E aí eu vou ter que ir mais cedo Então muito obrigado aí para quem nos acompanhou até aqui E o rio está aí ó Secando bastante Eu mesmo eu não peguei nada né Agora Colega Zé lá Ela é diferenciada Tirou dois estucunaré grande Está no vídeo aí Vocês conferiram aí E perdeu outro A pescaria de hoje foi essa Muito obrigado aí E até a próxima Deus quiser Daqui a gente nós está aqui de novo Olha como está seco ó Valeu